é aqui de volta né com a lara kalfit eu parei nesse aqui agora eu vou continuar aperta a x vamos fazer o loading não sei como vou fazer eu fui ver o youtube o game o detonado deu certinho agora sim a telha de aranha ali em cima agora eu vou salvar e é isso tirar a minha não deu mas já sei como faz eu sei não foi tão difícil assim eu me lembrei achava que ia morrer mas ela anda na água não é? não é? não é? É lá nada, mano. Ah, tem que ser por baixo. Vamos pegar o item. O item é muito bom pra pegar. Tem que ter fôlego. Aqui não tem nada. Matei o inimigo. Vamos salvar. Acerta ele. Acerta na perna. Isso aqui não vai fazer eu morrer, não. Pedi minha querida vida. Salvar aqui. Substituir. Vamos subir. Tô convidando você a subir. Aí eu passei de fase. Seis minutos de jogo. Tchau. 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 E aí... Tem que derrubar essa... Ah, já sei como que é. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui 7 minutos de jogo Vamos lá Vou empurrar É melhor empurrar Não quer empurrar Blood Vamos salvar 9 minutos de jogo Hum Entendi Amém 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 Amém. Agora eu pulo aqui. Aí. Não é tão difícil assim Quero saber para que serve essa cordinha Agora sim Nem precisa nem de Youtube Agora sim Ipsom Salvar Ah tinha que pular Agora é difícil Opa Opa meu Vamos salvar né Mãe 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 Eu quero ver o vilão mano Eu não sei se o outro Se o outro Jogo desse aqui ó Tinha vilão Não sei se tinha vilão O do Playstation Eu tô jogando Nintendo DS No Playstation é difícil demais Controlar o jogo O Laro Já falei pra você Pula E pula Não faça isso Isso Vamos salvar Yes Não Tinha que demorar um pouquinho ali Mas não demora Que sacanagem Vou parar o vídeo Esse vídeo foi mais longo que dos outros Tinha que demora Tinha que demora